A relação de criador de conteúdo com o público geralmente ela é bem vaga, mas uma coisa que eu sei que os criadores levam como muito importante é a gratidão pelo público sempre estarem com a gente. Mas e se alguém do seu público infelizmente perde a vida? Será que é todos os criadores que se mobilizam ou coisa parecida? Aconteceu isso com o Paulinho louco e... ele não resistiu, ele chorou muito e separou uma live inteira pra homenagear um fã. Opa meus queridos, tio Sanario, tudo tranquilo com vocês? Paulinho louco, eu acredito que vocês devem conhecer ele, até porque nos últimos tempos ele vem crescendo muito na internet. Ele tem lá seu canalzinho chamado Molder e há um bom tempo ele vem produzindo vídeos, e eu pelo menos acompanho ele há um bom tempo, desde que ele fazia trotes e trollagens em jogos. Só que se eu fosse dizer quando foi realmente a explosão dele, o bom máximo, e eu acredito que foi atualmente com o GTA RP, que vai por mim, é muito bom. Eu vou deixar alguns trechos passando pra quem não conhece, conhecer porque é muito bom. E você, você, você tem pomar ou não? Ó? Você é pomar ou não? O que que é isso? Ué, essas duas mexeriquinhas aí, o que que é isso? É manga, me respeita com o mexeriquinha. Que desgraça é essa? Que porra é essa, cara? Que porra é essa? Esse aqui não dá tratamento só, viu? Ah, meu Deus. Para, para! Que desgraça! Para, para! Que... Trata, tratamento pra ele é 12 mil, se ele achar ruim é mais. Capa o frio! Ai, caralho! Ai, que mancada, velho. A onda, a onda! A onda é na parte, rapaz! Tá ali, ô louco, rapaz! Caraca, porra! Você fica esperto em ensinar, o bagulho vai entortar, hein, rapaz. Para! 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 E uma coisa a gente tem que ser sincero, engraçado ele é e talentoso ele é ainda mais. E com isso, consequentemente ele conquistou uma fanbase absurdamente grande. E atualmente a média dele é só um milhão de views por vídeo, quer dizer, um milhão pra cima, o que é muita coisa pra um criador de conteúdo. Se tu vê algum criador de conteúdo que faz essas views, vai por mim, é muita coisa. Porém, todo mundo passa por algo triste em algum determinado momento, e em uma das lives que o Paulinho tava fazendo, uma notícia que um fã faleceu veio, e a reação dele foi triste, mas a melhor que ele poderia ter. Pois então, o Paulinho decidiu homenagear esse fã, unindo um servidor inteiro pra todo mundo prestar os pêsames. Pra quem não sabe, aí rapaziada, tinha um inscrito meu, que era o Gabriel, era um inscrito meu, ele me mandava mensagem, ele via a live assim como vocês que tão vendo agora, inscrito do canal, respondia meus stories, enfim, ele era um inscrito meu, ele tinha aí entre 10, não, entre 10, não, entre 12 e 15 anos, e infelizmente ele veio falecer entre hoje ou ontem, entendeu? E aí ele jogava na minha cidade, ele tinha VIP na minha cidade, enfim, ele era um... um moleque da hora, um rapazinho foda, gente boa, e eu tinha pouca conversa com ele, rapaziada, mas ele chegou a me mandar muita mensagem já, e ele me mandava mensagem, rapaziada, me mandava muita mensagem, muitas não, mas eu vou ler uma em específico, que foi essa aqui, ó. feliz aniversário, viado, que tu continue sendo esse cara Paulinho que espalha alegria pelo YouTube com seus vídeos, são bons demais, feliz aniversário e feliz Natal pra ti e sua família, meu aniversário é 21 de dezembro, então é bem parecido com o Natal, bem semelhante, bem próximo ao Natal, entendeu? Eu imagino que se hoje, de alguma forma, ele estiver vendo essa live, não sei, eu não sei como é que é depois daqui, entendeu, rapaziada? Tem teorias, tem questões, mas ninguém sabe. Esse é o Gabriel, rapaziada, e hoje a gente vai prestar uma homenagem pra ele, porque ele jogava na minha cidade, era um inscrito fiel, entendeu? E aí? E aí? E aí? Salve, rapaziada! Sa Conhecia? Conhecia ou não é o que aconteceu? Conhecia? Eu não sei nem conhecer não Precariado, mano Tipo, todo atendimento que tinha, mano, ele se filoteava tudo É intenso, né, rapaziada? Tipo, o que eu penso aqui agora é que, na mesma situação dos seis, ele tava aqui hoje, ó, com a mão pra cima, se fosse algum de vocês aqui na cidade hoje Você estaria homenageando alguém dos seis aqui hoje? Não é tenso, rapaziada, é foda Eu não sei nem, eu não sei muito me expressar nessa forma Que isso daqui, galera, não é só um jogo, galera, a gente cria uma família aqui dentro, a gente cria amizades Às vezes você cria um amigo aqui dentro que nem, assim, perto de você não é uma amizade igual a gente cria aqui no jogo Que Deus receba ele de braços abertos aí, que ele vire mais uma estrela no céu aí, galera Amém, 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 amém Se de alguma forma o Gabriel tá vendo isso, ele deve estar rachando mesmo Papai de fusca vermelho, aí, Gabriel, aí, ó Papai de fusca vermelho atrás de você Aquele abraço, povo, e tamo junto Muito obrigado a todo mundo que tá presente E é nóis Um beijo pra vocês Do Paulinho Chase E isso além de triste, claro, também é muito bonito Porque mostra o carinho que o criador tem com a comunidade que ele criou O Paulinho sabe da existência de cada fã E eu acredito que todos os criadores sabem também Eu sei que no fundo tem vocês aqui comigo Me acompanhando a cada passo, seja eu acertando e também errando E isso é muito gratificante O que o Paulinho fez é digno de palmas Eu disse isso em um shorts barra tiktok que eu fiz Porque não é todo mundo que separa uma live inteira pra homenagear alguém E ele foi lá e fez E isso é muito da hora Inclusive me lembrou muito do caso de um outro youtuber chamado Futebolista Ele infelizmente também acabou falecendo E a comunidade também homenageou o garoto E foi tudo muito emocionante Ontem eu não abri live Porque quando eu abri o grupo Eu assisti uns três clipes do futebol E aí eu me lembrei de como eu conheci o futebol Cadê? Cadê você? Que isso, capeta? Aqui, 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 aqui Tem quantos anos? E aí, mano, beleza? Belega Belega O futebol Ele tinha uma vozinha diferente, né? Diferente da normal, né? E falava e zoava e brincava Mas, tipo assim Ele era muito inteligente Ele era super inteligente Ele era um garoto que Pra idade dele Ele tava muito além, tá ligado? Ele era muito inteligente E aí eu ficava pensando comigo Cara, será que o futebol é um fake? É um cara? Entendeu? Uma voz diferente Usando um computador Um negócio de mudar a voz Aí até que tava um dia Eu, o Cabrito E o futebol Na sala, né? Conversando Aí o Cabrito foi e perguntou Futebol Como que você é? Que não sei o que Aí o futebol foi e mandou uma foto Aí ele mandou a foto Ele... Ele... Ele não é uma piscininha de plástico assim Tipo essas piscininhas de criança mesmo Que você só enche um pouquinho, né? E ele dentro da piscininha felizão, né? Aí na hora que eu vi a foto Eu falei, cara, não é possível Será que ele tá trolando? Aí depois em off eu fui e falei com ele Também nunca perguntei E ele falou que tinha vontade de fazer live E eu falei, pô, então começa a fazer live Começa, começa, começa a fazer live, fazer live Aí ele começou a fazer live Começou a brincar Levo oitenta, né? Não, não Não, não Ele é pra ir Vai da merda Vai da merda Não foi não, não foi não Que porra é? 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 Calma, calma, calma Calma, calma, calma Tá me tirando? Manuquinho bateu Manuquinho bateu Manuquinho bateu Ai ai Tô lá do meu cartilão 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 Nossa, o futebol, velho Não Ouuuuh A dentrita Tranquilo A menina É novinha Limpinha Não tem problema A única coisa que o cabrinho não pode fazer É passar por baixo Porque se passar por baixo E pingar o negócio no olho Já era Já era Aí ficar surto Vai ficar cego É O que foi? O que foi? Isso se acaba? E mano, fazia tudo com a gente A gente zoava igual 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 Ele representou pra mim Cara, eu acho que o futebolista foi um anjo pra muita gente aí Opa! Opa! Fala aí, equipinha Beleza? Parabéns, mano Eu já libo essa lei, mano É nóis que deu o cabenço, mano É que vocês vêm pra caramba, mano Tamo junto, velho Valeu E obrigado pelo Que derrubou pra caralho, mano Cê é foda, mano Cê é foda, hein Cê é foda Valeu Opa! 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 Opa!